Olá meus queridos seguidores, aproveitando que muita gente vai estar viajando e se muita gente vai estar viajando, é dia de manutenção preventiva usar um desse aqui no seu tanque de combustível para você estar viajando isso aqui é ótimo para estar usando em estrada porque economiza bastante combustível e faz a limpeza do sistema de injeção do seu carro então se você vai fazer uma viagem, se já foi fazer uma viagem utilize na volta um desse flex aqui da Radinac ele é top para fazer a limpeza do sistema de injeção do seu carro até mesmo limpar bicos, pistões, deixar limpinho se você estiver usando no álcool, melhor ainda que vai ter uma limpeza mais específica porque a gasolina conforme vai passando o tempo, ela vai carbonizando então fica mais difícil fazer essa limpeza e com álcool, como ele já é um combustível limpo, o etanol ele já é limpo fica bem mais fácil você conseguir fazer essa limpeza mais rápida do sistema de injeção então essa é a dica de hoje, vai viajar, vai usar rodovia use aí um Radinac Flex, aqui é para carro flex, mas se você usar gasolina pode estar utilizando também se você tem um carro só a álcool, pode estar utilizando ele também porque esse é para combustível flex então tanto serve para usar só com combustível a gasolina tanto serve só com a álcool então gostou dessa dica, deixe seu like, se inscreva e aí aí